As pessoas se esquecem que quando a gente vai para o hospital, quem cuida da gente o resto do dia é exatamente o pessoal da enfermagem. E esse trabalho não pode ser considerado o menor. É preciso que a gente avalie efetivamente o valor do trabalho por aquilo que ele representa na nossa vida. Quem leva as pessoas para tomar banho, quem vai limpar as pessoas, quem dá de comida, quem aplica injeção, quem meda a pressão, quem leva ao banheiro é exatamente o pessoal de baixo que trabalha. E por isso esse pessoal tem que ser valorizado. Por isso a companheira Anísia tomou a decisão. Ela vai pagar o pito e vai pagar o atrasado desde maio e mais o décimo terceiro. Para que a gente aprenda a começar a valorizar o ser humano nesse país.